Olá, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto 1947. Hoje é uma live muito especial, porque hoje, 13 de julho, a gente comemora 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa live de hoje, ela vai ser voltada para a comemoração desse grande dispositivo legal que é o Estatuto. Sejam todos muito bem-vindos a nossa live, Lu, seja bem-vinda, Mara Oliveira, sejam todos muito bem-vindos a nossa live especial de hoje. Hoje é um dia muito especial, um dia muito alegre, é um marco na nossa legislação brasileira, na história e na vida de tantas crianças e adolescentes. A gente não podia deixar passar em branco essa data tão importante. Então, sejam todos muito bem-vindos, Taylor, seja bem-vindo, Clotilde, Conselho Tutelar de Guanambi, sejam bem-vindos, viu, pessoal? Muito bem-vindos. Hoje é uma live especial, hoje, 13 de julho, exatamente hoje, o Estatuto completa 31 anos de idade. A gente vai falar um pouquinho aqui desse dispositivo legal tão importante, que foi um marco, um marco regulatório na nossa legislação brasileira, na vida de tantas crianças e adolescentes. E é muito bom a gente falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, tem um aviãozinho aí do lado direito aí da tela de vocês, acionem aí esse aviãozinho, chame o colegiado, chame a comunidade, vem pra cá pra gente falar um pouquinho do Conselho, aliás, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é lógico, a gente vai falar um pouquinho também de Conselho Tutelar, porque esse órgão, ele foi criado juntamente com o Estatuto também. Tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Lauro, seja bem-vindo, viu? Bem-vindo, querido, um abraço pra você. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje do Estatuto, tá? A gente vai falar um pouquinho desse dispositivo legal, quantas coisas bacanas, né, ele veio trazer pra gente, de fato, conseguir garantir direitos de crianças e adolescentes. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é um prazer imenso estar aqui falando do Estatuto. É um prazer enorme fazer parte dessa história, fazer parte dessa história de luta, de muitos desafios, mas também de muitas conquistas, viu? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E aí a gente vai começar, então, a falar um pouquinho aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente sabe que é um mês que tem muita programação, hoje, principalmente, é um dia que muitas pessoas estão fazendo lives, muitas pessoas estão falando sobre o Estatuto. Isso é muito importante, é muito bacana, porque quanto mais pessoas falando sobre isso, mais a gente vai conseguir atingir esse público, atingir essas pessoas, pra que elas possam falar mesmo, cada vez mais, de direitos de crianças e adolescentes. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Ao Zenir, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos mesmo. Então, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia especial, hoje é um dia em que o Estatuto completa 31 anos de idade. A gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto. Bora lá? Ativa o aviãozinho aí, vamos chamar a galera, convidar a galera pra vir pra essa live. A gente vai falar um pouquinho aqui de alguns assuntos. Hoje à tarde, eu sentei ali um pouquinho na frente do notebook e falei, ah, vou escrever aqui algumas coisas, vou seguir um roteiro aqui, pra gente não se perder, a gente ser bem objetivo, bem breve, tá? Mas a gente não poder deixar passar em branco essa data tão especial, que é pra todos nós enquanto sociedade. Ok? Então, o Conselho Tutelar de Jus tá ali, não sei, escreve aí depois pra mim direitinho o nome da cidade, boa noite. Cida Cássia, boa noite. Queridos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, mais uma live do nosso Projeto 1947. Eu sou Larissa Lira e é um prazer estar aqui com vocês todas as semanas, trazendo lives, trazendo temas importantes que vão ajudar vocês aí no dia a dia, no desempenho da função de vocês, ok? A intenção aqui desse projeto é ajudar conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil a desempenhar a sua função com muita segurança, dentro da legalidade e conquistar também sucesso profissional, porque a gente acredita que é possível sim, você estar conselheira ou conselheira tutelar e conseguir sucesso profissional, ter aí muitas conquistas no exercício da sua função, tá bom? Aqui, ó, Jussara Bahia, seja bem-vindo, viu? Muito bem-vindos. Rosalina, seja bem-vinda, viu, querida? Pessoal, então bora lá? Eu vou seguir aqui um roteirinho, tá? Pra gente ir falando, pra eu não me perder aqui e a gente vai falando aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje, 13 de julho, exatamente hoje, 13 de julho, o Estatuto tá completando 31 anos. Então, eu creio que a maioria de vocês sabem que o Estatuto, ele é uma lei federal, é a lei 8069 de 90, ou seja, é uma lei de 1990 e essa lei, ela veio trazer uma regulamentação muito importante. Ela veio trazer um reconhecimento muito importante, que é o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Eu já falei aqui em outros momentos que com a Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 227, a própria Constituição, ela já deu ali aquele pontapé inicial pra reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de todos os direitos humanos. Então, a criança e o adolescente passou a ser, então, reconhecido como sujeito de direito, não mais objeto dos adultos. Então, tem voz, tem vez e a gente precisa muito, muito, muito parabenizar ao legislador que foi muito enfático, a sociedade no geral, que lutou bravamente pra que isso fosse reconhecido dessa forma. Então, sejam todos muito bem-vindos, tem gente chegando aí, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui começando a nossa live falando da lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei federal que foi instituída em 1990, exatamente hoje, 13 de julho. Então, parabéns pra esse dispositivo legal. Então, vamos lá? Olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei 8069 de 90, que eu acabei de falar pra vocês, e eu sempre digo isso aqui, foi um marco regulatório na nossa legislação brasileira, foi um marco na nossa sociedade, na nossa vida como cidadão. Então, o legislador, ele foi muito feliz ao criar essa lei, pra de fato reconhecer criança e adolescente como sujeito de direitos. E lá no primeiro artigo, o artigo primeiro que inicia a lei, falar que essa lei, ela está dando ali, a criança e adolescente, a proteção integral. E eu falei aqui na live da semana passada, que antes da Constituição Federal de 88, crianças e adolescentes não eram reconhecidos como sujeito de direitos. Eles eram vistos como objeto dos adultos, e o que diferenciava a criança do adulto era a sua estatura. E quando eles atingiam uma determinada independência física, logo eles já eram ali inseridos no trabalho junto à família. E eram trabalhos penosos, eram trabalhos braçais, eram trabalhos difíceis, não se falava, não se priorizava a educação, o direito à educação, o direito ao lazer, direito à cultura, não existia isso. Então, a gente consegue vivenciar isso, ver isso na realidade, se a gente voltar um pouquinho no nosso passado, e ver ali como que foi a vida dos nossos avós, a vida de muitos dos nossos pais, como foi difícil. Muitos deles não tiveram acesso à educação, acesso à escola, né? Então, a maioria ali dos avós nossos ali, eles não tinham o ensino básico, não tinham a educação, o mínimo era a educação primária, mal sabiam escrever o seu nome. Por quê? Porque se priorizava o trabalho junto da família, e não a educação, não a cultura, não o lazer. Então, não havia um respeito com a criança e o adolescente. Não se via a criança e o adolescente como uma pessoa em desenvolvimento. Que ela precisava ali, de ter os seus direitos humanos, como os adultos sempre tiveram, tinham ali, garantidos para que pudessem se desenvolver. Fisicamente, moralmente, psicologicamente, né? Então, isso é muito importante. Então, lá já no primeiro artigo do estatuto, a gente tem ali a definição que a lei traz ali, que dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. E o estatuto da criança e do adolescente, ele traz ali 267 artigos que asseguram direitos, mas também deveres para crianças e adolescentes, né? A gente fala muito em direitos, 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 sim, tem muitos direitos. Mas criança e adolescente também tem deveres. A gente vai ver aqui hoje alguns dos deveres da criança e do adolescente. Então, pessoal, é muito importante a gente perceber e reconhecer que o estatuto, ele vem, reconhecer que a infância e a juventude é uma das fases mais importantes da vida do ser humano. É a fase onde ele está se desenvolvendo, é a fase onde ele está construindo, né? Construindo ali o seu caráter, construindo ali as suas ideias, construindo ali as suas memórias. Nós modelamos. A gente nasce, a gente modela aquilo que nos ensinam. Então, a gente é muito modelado. Então, a gente nasce, a gente começa a copiar aquilo que nos ensinam. A gente começa a falar aquilo que a gente escuta as outras pessoas falarem. Então, é muito comum na fase da infância e da adolescência, a gente modelar muito os nossos pais, modelar muito os nossos familiares, modelar muito os colegas de escola, a nossa comunidade. Então, a gente começa a ser um reflexo daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. Então, gravem o que eu vou dizer pra vocês. É importante isso que eu vou dizer. Nós somos, nós somos aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sente. E é na fase da infância e da adolescência que a gente modela. A gente modela o caráter, a gente modela ensinamentos, a gente modela culturas. Então, nessa fase, é muito importante que a criança ou adolescente, ele tenha ali a garantia efetiva de muitos dos seus direitos. De todos os seus direitos. Direito à educação, direito à saúde, o direito ao respeito, a dignidade, a convivência familiar, comunitária. Então, é muito importante que isso seja, de fato, garantido e transmitido pra criança e pro adolescente. Por isso que a gente tá sempre brigando muito por construção de políticas públicas nessa área. Porque lá na Constituição Federal de 88 e depois, dois anos depois, com o Estatuto, o legislador, ele já entendeu, ele já entendeu que é muito importante que seja priorizada a infância e a juventude. Porque, como eu disse aqui, é na fase da infância que a gente cria o nosso caráter. Então, o que a gente aprendeu na infância é o que a gente vai desenvolver na fase adulta. Então, o adulto que você é hoje, o adulto que eu sou hoje, é muito daquilo que eu vi, ouvi e senti quando criança. A questão das crenças limitantes que a gente tem, né, na fase adulta, os medos, as incertezas, vem muito daquilo que a gente vivenciou na nossa infância. Então, é muito importante que nós, enquanto operadores do direito, nós, enquanto conselheiros e conselheiras tutelares, demais atores do SGD, a gente tenha um olhar mais afetivo, um olhar mais amoroso, um olhar mais criterioso com relação à infância e à juventude. Eu falo muito aqui nas minhas lives, e hoje eu vou repetir mais uma vez. É uma área que exige muito conhecimento, exige muita responsabilidade, exige muito compromisso. Hoje mesmo eu publiquei um post em que eu estava parabenizando os profissionais que fazem parte dessa luta, que incansavelmente estão lutando para que a esperança, para que o compromisso e o amor com essa causa aumente a cada dia. E nós somos os protagonistas disso. Nós precisamos entender que nós estamos em um momento muito importante dentro da história. Um momento muito decisivo para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Nós precisamos a todo instante refletir como nós estamos sendo como profissionais. O que nós estamos oferecendo para as nossas crianças e adolescentes. Qual a perspectiva que a gente tem hoje? Qual o nosso estado atual? Onde nós estamos enquanto profissionais? Onde nós queremos chegar? Qual a sociedade que nós queremos ver daqui a um ano, dois anos, três anos? Quais as políticas públicas nós queremos ver implementadas dentro do nosso município? A curto, médio e longo prazo. Nós precisamos a todo instante, todos os dias, nos fazermos essas perguntas. Nos questionarmos com relação a isso. Porque nós somos a geração da transformação. Não pense você que foi a geração passada, que vai ser a geração futura. Não, é agora, é o hoje. Nós não podemos pensar no passado, o passado já passou, que os profissionais do passado puderam fazer, eles fizeram. Hoje somos nós, hoje nós estamos nessa linha de frente. Hoje nós somos os protagonistas dessa transformação e dessa mudança. E nós não podemos deixar passar o nosso momento. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante dentro da história da criança e do adolescente. Nós precisamos cada vez mais lutar por avanços e não retrocessos. Nós precisamos avançar, lutar, lutar sempre, sem desistir. Porque eu sempre falo que o vencedor nem sempre é aquele que vence a luta, mas é aquele que não desiste. Ele chega. Vocês já viram uma maratona, como que funciona? A maratona tem ali aquele tanto de atleta, tem ali a largada e o maratonista começa a correr, a correr, a correr, a correr. Quem ganha o prêmio lá na frente é quem chegou em primeiro lugar. Mas a vitória, a vitória maior é de quem conseguiu percorrer aquele caminho e chegar na linha de chegada. Então, nós precisamos ter essa mentalidade hoje também. Hoje, nós estamos aqui na função de conselheiros e conselheiras tutelares. Hoje, nós estamos na função, às vezes, de assistente social de um CRAS, de um CREAS. Hoje, nós estamos profissionais da saúde, da educação. E é muito importante que a gente entenda que o direito de garantir, na verdade, o dever de garantir os direitos de criança e adolescente não são de apenas alguns órgãos, somos de todos nós. Nós estamos incluídos na sociedade. Nós fazemos parte hoje do poder público do Estado, enquanto conselheiros e conselheiras tutelares. Nós temos família, nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos, né, tem conselheiros e conselheiras tutelares que têm netos, né, nós temos afiliados, então nós precisamos lutar por eles. Porque eles são a geração de amanhã, eles são a nossa sociedade amanhã. Serão os nossos juízes de amanhã, os nossos promotores, os nossos delegados, os nossos policiais, os nossos professores, os nossos conselheiros e conselheiras tutelares. Então, nós precisamos deixar um legado. E isso é muito importante. Nós precisamos deixar um legado. Um legado de luta, um legado de vitória, um legado de coragem, um legado de determinação. Porque as nossas crianças e adolescentes, elas precisam da nossa força hoje, da nossa visão, da nossa coragem, da nossa competência, da nossa ousadia, para que eles possam desfrutar daqui a alguns anos de uma sociedade mais justa, mais humana e feliz. Então, é muito lindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente pode aplaudir de pé, aplaudir aqueles que um dia tiveram essa percepção de que sim, criança e adolescente também são sujeitos de direitos. Eles precisam de ter absoluta prioridade, eles precisam de ter proteção integral. Eles precisam de ter os seus direitos desde o seu nascimento, desde estando lá na barriga da mamãe, o direito ali do nascituro, de ter todos os direitos humanos que os adultos têm. Porque a gente só vai conseguir alcançar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, mais feliz, se nós priorizarmos a infância e a juventude. E infelizmente, ainda a gente não consegue ver isso muito efetivamente. A gente tem avançado? Sim, temos avançado muito, conquistamos muitas coisas, mas nós precisamos avançar mais e mais. É uma luta diária, essa luta nunca vai acabar. Todos os dias a gente vai ter algo novo para fazer, alguma coisa nova para implementar, alguma coisa nova para ser implementada dentro do município. E a gente precisa estar acompanhando essas mudanças. A gente precisa ser profissionais dinâmicos e não estáticos. Acompanhar essa evolução, esse crescimento. Estar sempre ali buscando melhorias para essa classe. Então, olha só para vocês verem. Falei aqui que o estatuto veio então endossar a identidade da criança e do adolescente como sujeitos de direito, merecendo então proteção especial da família, da comunidade, do Estado. E é muito importante, pessoal, que a gente comece a levar essas mensagens para a comunidade, para a sociedade. A sociedade precisa entender que ela também é responsável pela garantia e defesa desses direitos. Que ela precisa estar atenta às violações de direito. Ela precisa estar protegendo o futuro da nossa nação. Então, nós precisamos trabalhar de forma consciente, pedindo para que a nossa comunidade, ela possa, juntamente com o Conselho Tutelar, com o Judiciário, com as polícias, com os outros órgãos do SGD, estar atento a essas violações. Estar protegendo as nossas crianças e adolescentes. Terem voz a cada dia, darem ali a sua ideia ao CMDCA, para a construção de política pública. Por isso é muito importante os movimentos dentro dos municípios, dentro dos bairros. É muito importante as ONGs que estão trabalhando ali dentro dos bairros. Essa forma deles também ajudarem na criação dessas políticas públicas. Então, é muito importante que a gente, de fato, a gente possa conseguir promover e incentivar a sociedade, a comunidade, a também estar garantindo e defendendo esses direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, pessoal, o Estatuto veio para isso. Ele veio para dar essa garantia. Ele veio para afirmar que criança e adolescente é, sim, sujeito de direito. Que criança e adolescente têm direito à saúde, têm direito à educação, têm direito ao respeito, têm direito à dignidade, têm direito à saúde, têm direito à convivência familiar, comunitária, têm direito de ser educada, de ser criada, sem castigo físico, sem constrangimentos. Então, é muito importante que a gente comece a levar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente puder. Então, esse é um mês muito importante. Nós estamos em uma semana em que muitas pessoas estão falando sobre o mesmo assunto. Muitas pessoas estão falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre proteção integral, sobre absoluta prioridade, sobre direitos humanos de crianças e adolescentes. E é isso mesmo. A gente precisa propagar isso para o máximo de pessoas. A gente precisa que, de fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele seja cumprido na sua íntegra. A gente precisa fazer com que essa lei seja efetivamente cumprida nos nossos dias. E nós é quem vamos lutar para que isso aconteça. Nós precisamos ser autorresponsáveis. Nós precisamos trazer a culpa do que ainda não aconteceu para nós, porque só assim a gente começa a sair da zona de conforto. Quando a gente começa a parar e pensar, a falar assim, nossa, eu preciso fazer mais, eu tenho que fazer mais. Se ainda não tem essa política pública dentro do meu município, eu tenho sim culpa. Porque até hoje eu não fiz um diagnóstico, porque até hoje eu não comuniquei isso para o Conselho Tutelar, porque até hoje eu não convoquei uma reunião com o SGD, porque até hoje a gente não discutiu o fluxo, porque até hoje a gente não discutiu com o CMDCA, porque a gente tem que dar essa possibilidade. Então, nós precisamos ser autorresponsáveis. E o estatuto, ele trouxe alguns impactos com a sua criação. E são impactos, assim, que a gente vai conseguir fazer aqui, eu vou trazer para vocês aqui informações da Unicef, que são impactos que de fato aconteceram. E a gente vai poder ver aqui uma diferença de antes do estatuto e posterior ao estatuto. Então, prestem atenção aqui nessas estatísticas que eu vou passar para vocês. Olha só, de acordo com a Unicef, nós tivemos significativos avanços que puderam, sim, ser observados após a criação e a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos lá. Registro de Nascimento. Em 1990, o ano em que foi criado o estatuto, apenas 64% das crianças haviam sido registradas naquele primeiro ano de vida. Em 2013, essa taxa já chegou a 95%. Então, a gente sabe que essa é uma realidade. Quantos que estão aqui, que os avós foram ser registrados quando foram casar registrados 5, 6 anos depois que nasceram, né? Os pais, eles nem sabiam mais, assim, ao certo a data. Eles estipulavam ali uma data, mais ou menos ali que tinha sido, e aquele registro era feito naquela data. Então, isso acontecia muito. A minha avó, por exemplo, ela foi ser registrada, ter um registro de nascimento quando ela foi casar. Então, olha pra vocês, isso era muito comum, né? Isso era muito comum antes da Constituição Federal de 88, antes do estatuto, não com um percentual alto, mas ainda era comum não ter crianças e adolescentes registrados. Trabalho infantil. Entre 1992 a 2015, mais de 5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos já não haviam mais sido submetidas a trabalho infantil. Então, olha pra vocês verem como já, a gente, nós já tivemos aí um avanço, uma diminuição no número de crianças e adolescentes que eram inseridos em trabalho infantil. E a gente sabe, pessoal, que antes de 88, esse número, esse percentual, ele era muito alto, ele era muito grande. Ele era muito grande. era normal, tá? Criança e adolescente ir para o campo, para a lavoura, para o trabalho, para as carvoarias, era normal. Era necessário aquilo. Eles tinham aquela necessidade que eles precisavam ajudar no sustento da casa. Então, era muito normal. Então, eles não viam aquilo ali como uma violação de direito, como uma violência. Eles não viam dessa forma. para eles era normal aquilo. Aquilo era o normal. A mortalidade infantil. Em 1990, quando o estatuto foi criado, havia uma média de 47 mortes a cada mil crianças nascidas vivas. isso em 1990, quando o estatuto foi implementado. Em 2014, essa média caiu para 13. Então, nós tivemos muitos avanços. Eu não sei se vocês lembram, se vocês estavam aqui, na semana passada, eu falei um pouco da história da criança e adolescente no Brasil. E eu falei que essa história foi marcada por muito abandono, violência, maus tratos. e era muito comum as crianças morrerem. Havia um percentual muito alto de mortalidade infantil. As crianças morriam muito antes dos 5, 6 anos de idade. E eles viam aquilo como algo muito normal, muito comum. Então, não se faziam muita conta dessas mortalidades. Então, com o estatuto da criança e do adolescente, tendo ali aquela obrigatoriedade de se fazer o registro da criança e tudo mais, esses índices foram diminuindo. Foram diminuindo. E cada vez mais a gente percebe que isso tem diminuído. E isso tem acontecido por quê? Porque o estatuto da criança e do adolescente, ele vem sendo, aos poucos, na sua essência, sendo efetivado. Isso é muito importante. E isso também tem um percentual dos profissionais que estão sendo cada vez mais capacitados. Os profissionais estão mais atentos. Todo o sistema de garantias de direito, ele está mais atento com relação a essas questões. Então, isso facilita muito para que a gente consiga avançar cada vez mais na garantia e defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Olha só, a educação. Em 2002, 66% das crianças entre 4 e 5 anos frequentavam a escola. Em 2002, 66% de crianças de 4 a 5 anos frequentavam a escola. Entre 15 e 17 anos, a taxa era de 40,3%. Em 2013, ou seja, quase 10 anos depois, a educação infantil chegou a 87,9%, ou seja, quase 90% das crianças já estavam tendo direito à educação garantidos. E 59,5% dos jovens ali, dos adolescentes, também tinham já o direito à educação garantidos. Então, olha para vocês verem quantas coisas nós conseguimos avançar. Foram muitos avanços, muitos avanços. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente galgou muito, a gente avançou muito, a gente teve muitas conquistas durante esses 31 anos. E a ideia e o nosso desejo e a vontade é que a gente consiga cada vez mais, cada vez mais avançar, cada vez mais avançar. E olha só, lembra que eu falei no início da live para vocês que crianças têm direitos? Eu separei aqui alguns direitos, tá? que crianças hoje, adolescentes, têm acesso a esses direitos e a gente consegue ver isso muito claramente. Então, olha só, direito à educação pública gratuita, prioridade de proteção no atendimento de emergência, bem como elaboração de políticas públicas. Gente, é muito importante que a gente leia, releia o artigo 4º do estatuto todo dia. é muito importante, muito importante. Então, a gente tem já visto que isso tem acontecido. Então, nós temos a educação pública gratuita, a gente tem a prioridade de proteção no atendimento de emergência, de atendimento à saúde, criança e adolescente têm prioridade no atendimento à saúde, acesso à convivência familiar e comunitária, acesso a ter nacionalidade, registro de nascimento, ou seja, ter a sua certidão de nascimento, a proteção contra o trabalho infantil, a proteção contra a exploração e a violência sexual, dentre outros, proteção contra maus tratos físicos, verbais, psicológicos. Então, a gente pode perceber que a gente tem avançado muito. Esses direitos aqui que a gente não via anos atrás, antes da Constituição Federal de 88, antes da implementação do Estatuto, hoje a gente consegue ver a garantia desses direitos de forma mais efetiva, mais clara. É claro que a gente ainda tem que melhorar muitas coisas, a gente precisa avançar muitas coisas, mas nesses 31 anos de Estatuto, a gente conseguiu muitas vitórias. Então, hoje é dia de motivo da gente comemorar, de comemorar os avanços, de comemorar quantas coisas positivas a gente vem conquistando durante esses 31 anos. E criança e adolescente também tem deveres. E quais são aqui, eu elenquei aqui alguns deveres da criança e do adolescente. E quando eu falo aqui nesses deveres, pessoal, são deveres que compreendem normas sociais, que nada mais são do que medidas para um pleno desenvolvimento individual e coletivo. Então, isso inclui o que? Inclui frequentar a escola, participar ali das atividades escolares, respeitar as outras pessoas, respeitar os pais, respeitar os professores, respeitar os idosos, as pessoas mais velhas, pessoas em geral, respeitar as diferenças de religião, de classe social, de raça, de etnias, preservar o meio ambiente, respeitar a si mesmo, conhecer e cumprir regras e normas. Então, são deveres também de crianças e adolescentes. Os filhos, eles têm o dever de respeitar os seus pais, de obedecer os seus pais. Então, também têm deveres. e a gente sabe também que com o Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar de ter um equívoco, apesar de ter situações em que a gente se depara no dia a dia, de que muitas das vezes a sociedade, a comunidade, acha que o Conselho Tutelar substitui pais ou responsáveis, de que o Conselho Tutelar tem a competência, a permissão de intervir em decisões dos pais, mas nós precisamos cada vez mais deixar muito claro para a comunidade e para os próprios pais ou responsáveis que a responsabilidade dos filhos é deles. O artigo 22, ele fala que aos pais incumbe o dever de guarda, sustento e educação. A guarda ali, o direito à proteção, o direito ao sustento, de dar ali o provimento para o filho, o direito à educação, de ensinar questões de respeito, de educação, ensinar a ele questões sobre caráter, religião, isso incumbe aos pais essa educação. Então, é muito importante que a gente possa empoderar os pais, os pais ou responsável a assumirem a sua responsabilidade. Porque a Constituição Federal, quando a gente vai falar lá do artigo 227, ele fala, né, dever da família. Então, primeiro é da família. Então, a família tem esse dever de estar ali educando os seus filhos, de estar provendo, né, as questões ali para os seus filhos, de estar ali oferecendo a proteção a eles. E é muito importante que os pais, eles tenham essa ideia, essa noção, essa responsabilidade. Não só eles, mas a escola, a comunidade, eles precisam ter esse entendimento. Então, pessoal, eu sei que os conselhos tutelares, os conselheiros, diariamente atendem pais nos conselhos tutelares, e muitas das vezes os pais chegam lá e falam, eu não quero mais saber desse menino, eu vim aqui entregar para o conselho tutelar, né, quem não passou por isso, né, quem nunca fez um atendimento em que os pais chegaram ali querendo entregar os seus filhos, falando, eu não dou mais conta, eu não sei mais o que fazer, eu perdi, né, eu perdi a rédea. Então, é muito importante que os pais sejam empoderados a assumirem as responsabilidades que é deles por direito, que é deles por dever, que é deles por lei. Então, eles precisam dessa ajuda. então, é muito importante que nós consigamos enquanto profissionais levar esse empoderamento aos pais, à família, porque o estatuto, a Constituição Federal, ele veio trazer uma particularidade que é dar à criança, ao adolescente, o direito de convivência familiar. Então, a criança, ela tem o direito, né, de viver, de permanecer no seio da sua família natural. É excepcionalidade, ele ir para uma família extensa, uma família substituta. Então, nós precisamos, enquanto atores do sistema de garantias de direito, fortalecer as famílias, dar às famílias as condições para que elas, de fato, consigam assumir a sua responsabilidade. E o poder público, ele tem um papel fundamental nessa esfera. Então, nós precisamos orientar esses pais, empoderar esses pais para que eles, de fato, assumam a sua responsabilidade. E a gente sabe que, apesar de a gente ouvir muito esse ditado por aí, né, que o conselho tutelar veio para tirar autoridade pai de mãe, nós, enquanto profissionais, nós sabemos que isso não é verdade, que isso é uma mentira que contaram e que espalharam por aí, não é verdade? Então, nós precisamos quebrar com muitos mitos, quebrar com muitas crenças que ao longo desses 31 anos de estatuto foram implantadas, que é, que ficaram enraizadas na mentalidade da população. Então, nós precisamos, nós temos esse papel fundamental de fazer com que a sociedade de fato entenda o seu papel e que a sociedade entenda e reconheça o protagonismo do estatuto da criança e do adolescente, por que que ele veio, qual foi a ideia dele vir, né, não foi com a intenção de tirar autoridade de pai, da família, de jeito nenhum, não é essa a perspectiva, tá, mas é na ideia de que de fato quem tem que cumprir, quem tem que garantir esses direitos que de fato consiga fazer, né, e o conselho tutelar ele entra nessa perspectiva de zelar pelo cumprimento desses direitos à criança e ao adolescente, fazer com que de fato quem tem que cumprir que cumpra com a garantia desse direito. E com o estatuto da criança e do adolescente nasceram dois órgãos muito importantes, que foi o conselho tutelar e o CMDCA. Então, foram dois órgãos muito importantes que nasceram com o estatuto da criança e do adolescente que merecem a nossa atenção, que são muito importantes, que são muito relevantes e que fazem a diferença na construção e na efetivação dessas políticas públicas para criança e adolescente dentro do município. Então, eu sou suspeita para falar do conselho tutelar, porque eu sou apaixonada pelo órgão conselho tutelar. Eu, na maioria das vezes, eu não concordo muito com as ações, as atitudes de alguns conselheiros e conselheiras tutelares. Mas, o órgão, a sua essência, na sua criação, eu sou apaixonada pelo órgão. Eu acho o órgão lindo, maravilhoso, a sua essência, a sua funcionalidade, a sua relevância, ela é maravilhosa. Então, com o estatuto, criou-se o conselho tutelar, um órgão autônomo, um órgão permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade, pra zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, um órgão fantástico, um órgão requisitado, autor de serviços, um órgão que, no âmbito administrativo, ele tem o poder de juiz, ele pode ser equiparado ao juiz. Por quê? Porque tem poder de decisão, tem poder de requisição, ele delibera. Então, o conselho tutelar, ele é um órgão fantástico, maravilhoso. É um órgão que tem poderes, que nenhum outro órgão, que nenhum outro órgão, no âmbito administrativo, tem. Então, nós precisamos muito conhecer, cada vez mais, na sua essência, o conselho tutelar. E trazer sempre o conselho tutelar pro centro da legalidade. O legislador, ele foi muito feliz, na criação desse órgão. Então, nós não podemos retroceder, nós não podemos deixar cair por terra a essência do conselho tutelar. Nós não podemos deixar o conselho tutelar ser confundido com serviço, com programa de atendimento. Não podemos deixar o conselho tutelar ser confundido com outros órgãos. Nós precisamos, de fato, com que a sociedade conheça e reconheça quem é o conselho tutelar, o que faz o conselho tutelar, até onde o conselho tutelar pode ir, pode agir. Então, isso é muito importante. E esse papel é nosso. É nosso enquanto operadores do direito, é nosso enquanto conselheiros e conselheiras tutelares. A gente recebe mensagens diariamente aqui, de colegas, falando que no município ainda não foi implementado o CREAS, ainda não foi implementada a lei da escuta, ainda não tem CAPS. Então, é muito, olha para vocês verem, 31 anos depois do estatuto, nós ainda estamos falando disso, que existem serviços e programas que são necessários, essenciais para o atendimento da criança e adolescente, que ainda não foram implementados dentro do município. Então, nós ainda temos municípios com muitas falhas, trabalhando de forma ineficiente. E cadê o conselho tutelar? Cadê nós? aonde nós estamos? O que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Quantas reuniões nós já solicitamos para o CMDCA? Quantas reuniões nós já solicitamos para o próprio gestor, para o prefeito, para conversar, para dialogar com a Câmara de Vereadores, para conversar com os vereadores, para que criem ali projetos de leis que vão beneficiar a criança e o adolescente dentro do município? Então, nós precisamos começar a entender que a mudança ela vai começar a partir de nós. Nós precisamos ser os protagonistas dessas mudanças. Eu falei na minha live com a Maduca, nós somos a era, a era do conselho tutelar, nós somos a era de novos conselheiros e conselheiras tutelares. Nós somos a geração que vai transformar o conselho tutelar no Brasil. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, quem aqui está disposto a fazer isso? Quem aqui está disposto a encarar, a enfrentar esses desafios para que de fato a gente consiga melhorias e avanços para essa classe? Então, eu disse aqui em outros momentos que não cabe mais amadorismo na área da infância e da juventude. Nós precisamos de profissionais eficientes, competentes, capacitados, com sangue no olho para trabalhar nessa área porque nós estamos falando do futuro do nosso país, nós estamos falando do futuro da nossa nação. O que que nós vamos deixar de legado? O que que nós vamos deixar de experiência para as nossas crianças e adolescentes de hoje? Então, nós precisamos de fato vivenciar a beleza do estatuto da criança e do adolescente no nosso dia a dia e levar isso para dentro do nosso local de trabalho, levar isso para as reuniões onde a gente vai participar, começar a falar com amor, com vontade sobre o estatuto da criança e do adolescente. E também nasceu com o estatuto da criança e do adolescente o CMDCA que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, um órgão também importantíssimo. E a gente sabe que o CMDCA ele tem um papel essencial, fundamental e o CMDCA ele precisa de ter uma parceria com o Conselho Tutelar para que de fato haja a construção e a implementação dessas políticas públicas. O Conselho Tutelar ali levando o diagnóstico, informando o CMDCA as necessidades, os buracos que estão ali, que precisam ser ali tapados, levar isso para o CMDCA e o CMDCA então ali propor, ou seja, formular, deliberar e controlar essas políticas públicas, porque essas são as três principais funções do CMDCA. Formular, controlar e deliberar políticas públicas dentro do município voltadas para criança e adolescente. A gente sabe que não são todos os municípios que têm o CMDCA funcionando de forma efetiva. tem muitos CMDCA que estão ali de fachada, estão ali como laranja na verdade. Estão ali porque tem ali na lei a construção do CMDCA mas de forma efetiva não funcionam e a gente precisa começar a fazer o CMDCA funcionar. Nós precisamos fazer ali com que aquela rodinha ali funcione, jogar um olhinho ali para que o CMDCA comece a trabalhar a de fato construir políticas públicas. Haver a necessidade dentro do município da implementação de novos serviços, de novos programas de atendimento. Então, a gente precisa fomentar essas discussões, esses diálogos dentro do município. Nós precisamos ser protagonistas nisso. Eu falo muito isso aqui porque a gente tem aquela ideia errônea e falsa de que a culpa por não ter algo é sempre do outro, é do gestor, é do vereador, é do presidente, é do governador e eu sempre falo muito, gente, começa com o que você tem, do jeito que dá, mas faz, começa. Nada que é grande começou grande, tudo que é grande começa pequeno, são pequenos atos, são pequenas atitudes, são com pequenas reuniões, são com pequenos mini-fóruns, são com pequenos diálogos e isso vai crescendo, isso vai aumentando, vai tomando uma proporção maior. Quando vocês verem, vocês já conseguiram alcançar as metas que vocês tanto queriam. Então, para a gente finalizar aqui hoje, nessa live, que a gente traz aqui a importância do estatuto, a gente precisa entender que o estatuto ele é um resultado de uma extensa, extensa luta da nossa sociedade civil. E eu fico assim, muito feliz em saber que ao longo desses 31 anos, a gente teve muitos guerreiros e muitas guerreiras lutando para que nós hoje estivéssemos vivendo os avanços que nós estamos vivendo. e que o momento hoje, ele é nosso, nosso de protagonizarmos, de darmos continuidade a esses avanços, a essas mudanças dentro do nosso município, na vida das nossas crianças e adolescentes. Então, que nós possamos cada vez mais lutar para que o estatuto de fato, ele seja cumprido na sua íntegra, que de fato o estatuto da criança e do adolescente, ele seja efetivo, que de fato a gente consiga continuar avançando na garantia e na defesa dos direitos da criança e do adolescente, que são hoje o presente, mas serão o futuro da nossa nação, serão os nossos futuros governantes. e nós precisamos garantir com que eles tenham acesso a todos os direitos que eles merecem e que eles necessitem, para que eles tenham um desenvolvimento psíquico, emocional, moral cada vez melhor. Então, eu quero aqui no final dessa live, eu quero parabenizar você, profissional, você, conselheiro, você, conselheira tutelar, você, assistente social do CRAS, do CRES, não sei em qual órgão, em qual serviço você está inserido nesse momento, mas eu quero aqui parabenizar você pela sua coragem, pela sua disponibilidade, pela sua competência, pela sua lealdade para com a garantia e defesa dos direitos dessa classe. E você pode ter certeza que o seu trabalho não vai ser em vão, que você vai conseguir, através do seu trabalho, através da sua insistência, da sua persistência, transformar vida de milhares de crianças e adolescentes. Eu acho que o maior presente que um ser humano pode ganhar na vida é saber que em algum momento ele fez parte na história da vida de alguém e fez parte de uma forma positiva e que ele pôde deixar ali um legado, que ele pôde dar ali um conselho, aquele conselho de ter transformado a vida daquela criança, daquele adolescente ou daquela família e você saber que aquilo se transformou em uma grande história. Que aquela criança, aquele adolescente que um dia, anos atrás, você aconselhou, você orientou, você fez ali os encaminhamentos para a rede, que a rede conseguiu promover, conseguiu apoiar, conseguiu dar orientações pertinentes na hora certa, no momento certo, você transformou em um grande homem e uma grande mulher. Eu acho que esse é o maior presente que um profissional pode ganhar. Então, um beijo no coração de vocês que a gente possa celebrar muito, muito, muito essa data, uma data muito, 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 muito maravilhosa, uma data muito importante e que nós possamos cada dia mais entender que nós precisamos sempre, sempre, cada vez mais falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer com que esse dispositivo legal, ele seja conhecido, reconhecido, melhor entendido, melhor interpretado pela sociedade. Então, use a sua voz, fale, fale com a sua comunidade, vá para dentro das escolas, vá para dentro das comunidades, vá para dentro das ONGs, fale do Estatuto, fale do Conselho Tutelar, fale da sua relevância, fale da sua importância, fale para que crianças e adolescentes, eles possam sentir em você a segurança, a proteção, de que eles estão sendo protegidos, ok? Então, beijo no coração de vocês, obrigada por vocês terem ficado comigo aqui nessa live e que a gente possa comemorar mais e mais aí o restante desse mês, a gente tem que comemorar o Estatuto todos os dias, na verdade, porque foi algo assim que marcou a nossa história, marcou a nossa legislação brasileira, então, merece a nossa comemoração diariamente. Mas que a gente não fique só nas comemorações, que a gente parta para a ação, que a gente tenha atitude, que a gente consiga ser protagonista das mudanças que a gente quer ver e seja você aí do outro lado, a mudança que você quer ver no seu colegiado, na sua comunidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país, a gente pode mudar vida de pessoas, ok? Então, quinta-feira a gente se encontra aqui novamente, na próxima semana a gente vai ter convidados especiais, a gente vai estar sempre aqui trazendo temas relevantes, assuntos importantes, hoje me propus nesse dia tão especial falar de alguns avanços aqui, de alguns impactos do Estatuto da Criança e do Adolescente na nossa vida ao longo desses 31 anos, então, fiquem com Deus, uma excelente semana pra vocês, que Deus abençoe você, abençoe sua família, o seu trabalho, que você tenha muitas vitórias e muita conquista, ok? Beijo no coração, pessoal que ainda não segue o meu canal no YouTube, corre lá, se inscreve no canal, tem vários vídeos lá, compartilhem aqueles vídeos, vamos fazer com que aqueles vídeos cheguem no maior número de pessoas, ok? Continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, quem tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no direct, talvez eu não consigo responder na hora, mas assim que eu tenho um tempinho, eu procuro sempre estar respondendo vocês, ok? auxiliando vocês aí no dia a dia, no trabalho de vocês, ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.